Olá pessoal, tudo bem? Sou o mestre Lim, sou o mestre de Taekwondo, da Kukywon também. Estou aqui para apresentar a Taekwondo, para representar a CPTKD. Então essa equipe foi criada pelo Centro Cultural Coreano do Brasil aqui. Então a gente vai fazer muitas coisas dinâmicas, tipo quebramento, colégrafa com música, Pumze, até o Pumze Freestyle que vai ter na competição de Pumze Man. Então acho que vai ser muito divertido, tá? Valeu! E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal